Hoje eu quero falar com vocês sobre o Citroën e você, que é um programa mundial da marca Citroën para dar total confiança e transparência aos nossos clientes. Falando especificamente do pós-vendas, o programa 1 real por dia de revisão, este que é um programa que não é só falar de preço, e sim da transparência que a gente está passando, seja no momento da compra do carro zero, seja no momento que vai levar o carro para fazer manutenção. Toda a nossa linha 2017 já abrange essa revisão 1 real por dia, o cliente já sabe quanto vai pagar desde o início, e também o Citroën Advisor, que é onde ele vai poder relatar todas as suas experiências com a rede de concessionárias Citroën, inclusive compartilhando com outros clientes. Então é dessa forma, dando transparência e confiança aos nossos clientes, que a gente estabelece um novo formato de relacionamento daqui para frente.